Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Esse vídeo tá que tá que tá, hein? Porque o Elon Musk prometeu que vai botar o poderoso chefão e ele falou que tem provas contundentes e vai liberar essas provas. E aí já vem 6 giga, que eu acho que o jornalista tá dando aquela pisada no freio esperando passar esse reboliz todo, porque senão uma coisa vai acabar abafando a outra, né? Rapaz, o negócio tá se estreitando pro poderoso chefão. Até agolou, bolou, tá metendo a lenha nele porque estão com medo de ali na frente ser ele. É porque censurou até um perfil esquerdista, o partido esquerdista, perfil esquerdista, hein? Rapaz, abriram o olho tarde demais. Ou não, né? Porque agora quem tá lutando por nós e por eles é o pessoal da direita. E no fim de semana, Elon Musk fez uma série de publicações pra criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes de banir o X no Brasil. No sábado, o empresário voltou a afirmar que o ministro do Supremo violou leis brasileiras. Abre aspas. Obviamente, ele não precisa obedecer leis dos Estados Unidos, mas precisa obedecer as leis de seu próprio país. Fecha aspas. Na publicação, o dono do X chamou o ministro do STF de ditador e de fraude. Ontem, Musk acusou o Moraes de ter interferido nas eleições presidenciais de 2022 com o apoio de ex-funcionários do X no Brasil. Horas depois, o X criou um perfil chamado Alexandre Files com o objetivo de divulgar as ordens sigilosas do ministro Alexandre de Moraes. A primeira publicação serviu para detalhar o conteúdo que seria divulgado. Em seguida, a conta Alexandre Files divulgou uma decisão de Moraes onde há uma determinação de suspensão de contas de usuários do X, entre eles o do senador Marcos Duval, da esposa de Daniel Silveira, Paola da Silva, Daniel e da filha e da mulher do jornalista Oswaldo Eustáquio, Mariana Eustáquio e Sandra Eustáquio. O ofício de 8 de agosto é destinado ao administrador da rede social X no Brasil. Ana, essa começamos com você, então, porque no sábado foi criado um novo perfil, o Alexandre Files, em que Elon Musk disse que vai começar a publicar decisões do ministro Moraes. Nós aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, até agora, estamos impossibilitados de conferir esse perfil, mas você, por aí, tem acesso liberado para conferir essas publicações aí do dono da rede social. E aí pode abastecendo a gente com as informações. É triste, é lamentável, é censura, mas é o que a gente está vivendo. Vou abastecer vocês, Paola, não se preocupe. E esse perfil vem tweetando, lembrando que esse perfil tem uma verificação ali douradinha, uma verificação amarela, que significa que é um perfil reconhecido como um perfil de uma organização. E tem também uma verificação ali do X, ou seja, é um perfil real que foi reconhecido pela rede como um perfil de uma organização, seja lá qual seja essa organização, e que, no caso, é uma organização aí criada dentro do perfil X por Elon Musk, exatamente para começar a expor as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Lembrando, Paola, que a gente sempre fala aqui, está aí o perfil, Alexandre Files, e ali está escrito, né, essa conta revelará todas as ordens ilegais demandadas para o X por Alexandre de Moraes. Lembrando, Paola, daquela lei que eu falo sempre aqui da FCPA, o Elon Musk tem que prestar contas para o governo americano se a empresa dele ou qualquer empresa esteja violando constituições em outros países. Então, não é simplesmente, não, a ordem não se questiona, simplesmente se cumpre. O problema é que as ordens do Alexandre de Moraes, elas violam a nossa constituição no Brasil. E o Elon Musk, ou o X, violando a nossa constituição através de ordens ilegais do Alexandre de Moraes, ele também pode ter problema aqui nos Estados Unidos. Essa conta continua postando essas ordens e grandes contas aqui nos Estados Unidos, durante o final de semana todo, têm demonstrado preocupação. Muitas contas, inclusive, fazendo memes com Alexandre de Moraes, ele virou uma piada internacional também, sendo comparado com Nicolás Maduro. Mas tem uma publicação, deixa eu ver que dia que foi, antes de ontem, do Bill Ackman. Quem é Bill Ackman? Bill Ackman é um dos maiores gestores do planeta Terra. E ele tuitou exatamente o seguinte, o fechamento ilegal do X e o congelamento de contas na Starlink no Brasil colocaram o Brasil em um caminho rápido para se tornar um mercado não investível, aí numa tradução literal, um mercado que não dá para constituir ali investimentos seguros. A China cometeu atos semelhantes, levando à fuga de capital e ao colapso nas avaliações. O mesmo acontecerá com o Brasil, a menos que eles recuem rapidamente desses atos ilegais. E aí, Paula, essa é a preocupação que todo investidor estrangeiro tem no Brasil hoje, com essas arbitrariedades e ilegalidades do Alexandre de Moraes. Isso passa, vai além do narcisismo dele, desse egocentrismo e dessas perseguições políticas. Isso fere gravemente o setor econômico no Brasil, já que investidores grandes como, e gerenciadores de capitais financeiros grandes, como o Bill Ackman, não apenas demonstram essa preocupação no privado, mas foram, eles estão indo até o X e demonstrando essa preocupação do Brasil estar nessa lista estranha que nós mostramos na nossa capa. China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. E aí, Paula, a outra questão é sobre os recursos financeiros da Starlink no Brasil. O Elon Musk parece que não vai recuar mesmo, disse que mesmo bloqueando os recursos financeiros da Starlink, Starlink, lembrando que o Elon Musk tem 40% a outros investidores envolvidos no próprio Google, na Johnson & Johnson, que são investidores também da Starlink, ele disse que não vai recuar, vai continuar fornecendo a internet para os brasileiros. E aí, Paula, ele fez uma jogada interessante, o Elon Musk, porque o Brasil tem mais ou menos 20 mil usuários da Starlink, que no mercado global 20 mil não é nada, é apenas um troco, digamos assim, para a Starlink. Então agora, mesmo o Elon Musk decidindo continuar provendo internet para as pessoas no Brasil, porque 20 mil usuários não é um número significativo, claro que ninguém quer perder dinheiro, mas não é um número significativo, o Elon Musk, o Alexandre de Moraes, perdão, diante dessa decisão do Elon Musk, ele vai ter que derrubar a Starlink, então. E como fica o Brasil sem Starlink? O próprio Ministério da Defesa já deu uma declaração que proibir a Starlink no Brasil vai prejudicar muitos serviços e muitas operações do Ministério da Defesa, o próprio agro, comunidades e... Pessoal, só um minuto, eu estou olhando aqui no Google, segundo a companhia, conta com 225 mil usuários no Brasil da Starlink, que não é 20 mil. Povos indígenas que usam a Starlink, escolas, socorristas, enfim. Repito, Paula, o único foguete do Elon Musk que dá ré é aquele que vai para o espaço, deixar um satélite e volta. Ele parece que está disposto a ir até o final, expondo as ilegalidades de Alexandre de Moraes para o mundo. Pois é, Silvio, porque o X não está funcionando aqui no Brasil, mas, para quem está no exterior, como a Ana, pode acessar a rede normalmente. Esse gesto do Elon Musk, dono da Rede X, ele tem... É um gesto importante, né? De dar publicidade mundial ao que está acontecendo no Brasil, com as decisões aí do ministro Alexandre de Moraes. Muita gente está se perguntando o que vai acontecer com a Rede X agora, que a primeira turma, por exemplo, referendou a decisão do ministro Moraes. Vai ficar assim? Vai ficar no limbo, suspensa, a Rede X, Silvio? Porque não tem um representante legal no Brasil. E é o que parece, tudo indica que Elon Musk não vai indicar ninguém, até porque ninguém aceitaria que essa pessoa seria presa no dia seguinte, caso aceitasse a oferta de ser representante legal da Rede X. Para o Elon Musk recorrer da decisão da primeira turma, teria que ter, obrigatoriamente, um representante legal. Não há. Para encerrar uma empresa no Brasil, o Pioto bem sabe, precisaria também de um representante legal, porque ele tem todos os trâmites. Não há. Então, vai ficar no limbo essa decisão até que... É, Paula, como eu li agora há pouco a coluna do jurista Walter Maiorovic, o Alexandre de Moraes colocou o Brasil num hospício jurídico. Nós estamos vivendo um verdadeiro manicômio judiciário. Não há saída. Quem disser que sabe como essa história vai se desenrolar, está chutando. Essa é a verdade. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, como já foi colocado aqui pelo Pioto, deveria ter convocado o plenário físico. Os 11 ministros deveriam se manifestar e debater sobre o tema, mas ele não fez porque sabe que enfrentaria a contrariedade. Ele enfrentou um voto divergente do Luiz Fux, mas que concorda com ele, porém apresenta ali uma determinada divergência, mas ao fim e ao cabo concorda com ele. Imagine no plenário. No plenário, os ministros teriam de mostrar para a sociedade o que pensam sobre censura. E se temos 11 inquisitores no Supremo Tribunal Federal, e não somente o ministro Alexandre de Moraes. Isso é um fato. Agora, Paula, para finalizar, eu acho até que o Pioto vai discorrer sobre isso, que nós falávamos agora há pouco, o cumprimento da ordem, ordem ilegal não se cumpre. Já tem uma jurisprudência formada no Supremo Tribunal Federal há anos sobre isso. E vocês acham mesmo que o Elon Musk está preocupado com o Alexandre de Moraes? Ele está tentando defender a Constituição brasileira. Ele está defendendo o Brasil. Essa é a função. Esse é o papel dele com o Alexandre de Moraes. Ele é multimilionário. Ele tem vários negócios no planeta. Ele tem satélites. Se ele quiser, ele coloca um satélite dentro do apartamento do ministro Alexandre de Moraes. Mas não. Ele não está tão preocupado assim com o que o Alexandre pensa. Ele não vai recuar. Deixa eu só voltar para a Ana rapidamente, para complementar, Ana. É só para corrigir uma informação. Eu falei que são 20 mil usuários do Starlink no Brasil. São 200 mil, tá? Eu anotei aqui 200 mil, mas eu falei 20 mil. São 200 mil usuários no Brasil, Paulo. Boa, Ana. Entre eles, o Exército Brasileiro e muitas escolas públicas que utilizam a Starlink. Piotr. Qualquer lugar que é de difícil acesso, remoto usa Starlink. E com qualidade, a latência, que é aquele tempo de resposta, até porque os satélites da Starlink ficam muito próximos da órbita, eles dão resposta muito mais rápida. Ou seja, não é só o sinal. É um sinal de qualidade. Só para me referir a questões técnicas que eu fui aprender, porque, confesso, não é da minha área de atuação. E eu vi isso de especialistas. O negócio da Starlink é bom pra caramba. Me perdoem aqui a informalidade. Mas vamos lá, só para voltar à questão da ordem ilegal. Esse voto foi proferido. É um entendimento que foi dado. Nunca foi reformado, tá? Ou seja, prevalece como jurisprudência dentro do Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal era uma casa de juristas renomados de altíssimo nível. Eram formações anteriores do Supremo. Hoje nós temos um outro tipo de formação. Mas disse lá o ministro, o relatou, Maurício Corrêa, no ano de 1996, no habeas corpus 7.3454, da segunda turma, naquele momento, ele disse o seguinte, abre aspas, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Disse o ministro Maurício Corrêa, que nos deixou no ano de 2012. Isso nunca foi reformado. É jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando aqui de estrito cumprimento da lei. Se a ordem, mesmo que venha de um juiz, é ilegal, não deveria se cumprir. Isso se aplica, por exemplo, e eu vou de novo voltar à questão do pecado original. Já disse aqui, essa expressão é do jurista Walter Fanganielo Maierowicz. Ele diz pecado original dessa decisão do inquérito lá de 2019, aberto de ofício, sem sorteio, com, aliás, um poder infinito, que depois se sucederam outros inquéritos. Ali estava o problema, o que a OAB está reclamando agora, eu volto a esse ponto. Se aplica aquilo, a OAB deveria falar, olha, o erro está lá, vamos voltar à história, porque é ali que está o começo de tudo e o começo de todas essas arbitrariedades e desses superpoderes que ganhou, ou se deu, ou que se rogou, ou, com a anuência dos outros ministros, o próprio ministro Alexandre de Moraes. E aí nós temos, por exemplo, agora, parte do mundo corporativo que fica quieto e impressiona, entidades setoriais também impressiona. Por que que FEComércio, Fiesp, Ciesp, Firjan, Fiergos, essas coisas todas, CNI, não se manifestam sobre este momento de abandono da democracia por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está relendo a Constituição? As pessoas que eles defendem, empresas, setores que eles defendem, estão perdendo. Essa decisão, por exemplo, de jogar para Starlink um incômodo do ministro Alexandre de Moraes com o X só para o que o Elon Musk também é sócio lá? E aí você congela a conta? Bom, está todo mundo se perguntando se vai cobrar da Ambev o rombo das americanas, porque acabou de abrir um precedente. Isso é precedente. Você dizer pela rede social e convocar alguém para a justiça pela rede social, intimação via rede social, é outro precedente. Então, essas entidades vão ficar silentes, porque a OAB agora, de forma muito modesta, começou a se manifestar. Bom, tanto estádio do que nunca, mas sabe que o trabalho está bem completo, precisa ser muito mais incisiva no que está questionando. Agora, e essas entidades todas? Eu não vou perguntar de entidade jornalista, porque sindicato, essas coisas, porque convenhamos, isso aí foi sequestrado há muito tempo. O ponto é esse. Vamos voltar ali, onde está a origem do problema. Agora, 19 horas, 3 minutos. É isso aí, pessoal. O negócio está esquentando. 9, 7 de setembro. Tem manifestação para... Não, 9 de setembro vai ser entregue o pedido de impeachment, né? E 7 de setembro é a grande manifestação, acredito, que será a maior que a gente já viu, pelo menos, a mais mobilizada, né? O ex-presidente Bolsonaro convocou as pessoas a não... As pessoas que não são de São Paulo a não saírem. Eu não vou. Não vou, não vou, não vou. Vamos ver aí como que vai ser esse 7 de setembro com o pessoal da Petelândia aí nas cidades, né? Tomara que tenha alguém lá somente para filmar e mostrar a verdade. Que não seja só as imagens da Golobolô inventando, mentindo. Inclusive, o Barbudinho convocou o pessoal do MST e gerou bastante desconforto. Lá em Brasília, né? Gerou bastante desconforto aos verdinhos. Não curtiram muito a ideia. Eu, particularmente, duvido muito que vá alguém. A não ser que... A não ser não, né? Alguém tem dúvida que vai aparecer um monte de ônibus? Um monte de gente lá? É, irmãos. Eles são fera nisso. Fera. Mas por que você tem... Eu não tenho nada. Toma aqui, sem malandro. Bora ali, mais E. Bora ali, mais E. Aí faz. Esse pessoal faz. Faz porque eu conheço... Conheci... Conheci três pessoas. Três ou quatro pessoas que se converteram. Porque se a pessoa não for convertida, a verdade, ela não fala, né? Mas eu conheci entre três e quatro pessoas que falaram que eles pagavam a passagem. Ah, você vai conhecer lá e a gente vai pagar as diárias de vocês e tal. Livro de comida, livro de tudo. É, vai no dia, volta no mesmo dia, né? Aí só pra ir lá, bater a foto e voltar. Inclusive, quer ver que ano, a pessoa até me mostrou o grupo. O grupo que eles estavam e o grupo era no... Naquele aviãozinho. Não sei mais se a gente pode falar o nome das coisas aqui. Na plataforma do aviãozinho, né? Vocês vão saber. Gente! Gente que tinha! E aí eles jogam ali um cachorro quente na mão das pessoas. Mais uma dinheirinha de cem malandro. E levam essas pessoas pra fazer barulho, né? Pra fazer volume. Pode ter certeza que vai ter um volumezinho aí, nesse dia sete. Somente dessas pessoas enganadas. Enganadas. Inclusive, essas pessoas que acabou falando aí é porque não... Não... Não cantou a pedra, né? Só foi e voltou e chegou... Algumas vezes a pedra não cantava. Chegou ao ponto delas... Se converterem a verdade. Ver que os caras são... Malandro, né? É só da pessoa. Tá pagando. Pra você ir fazer volume, você já deveria saber que... Algo de muito errado não tá certo ali, né? Pera aí. Se o cara é tão famoso assim... Tão querido. Por que que eu tenho que ir lá fazer volume? E receber pra fazer esse volume? Por que que as pessoas não vão de livre e espontânea vontade? Só aí já era pro cidadão desconfiar. Mas tem muita gente... Que é leigo, né? Que precisa de tomar um choque de realidade. Pra acabar vendo o que realmente... Está acontecendo no país. União Europeia não reconhece legitimidade do Maduro. Ah, sério. Nossa. Só falta o Barbudinho, né? O Barbudinho até agora... Hum... Diz que não reconhece nenhum e nem outro. O cara mandou prender o... Como é que é o nome do cara lá que a Corina indicou ele? Mandou prender o vencedor por atentar... Mesmo... Sabe aquela novela? Atentado ao estado da danocracia, do direito armado, etc. Ele pegou, deu contra o C e contra o V e mandou prender o cara lá. Aí vai sair na caça do cara, né? O cara vai ter que fugir. Prefeito petista bancava... Eita! Bancava a dona com a verba pública, rapaz. Foi descoberto lá... Aí, gente. Essa turma aqui, ó. É uma das turmas que não pode pular do bar. Por que que às vezes você pensa... Mas por que muito senador, muito deputado não faz nada? Os caras nem gostam do Barbudinho. É por causa, muitas vezes, disso aqui, ó. Rabo preso. Os caras vão lá, ó. Tem um vídeo aqui. Uma foto aqui. Uns áudios aqui. Prova isso, isso e isso. Vozes da minha cabeça dizem... Vozes da minha cabeça... Dizem que eles preparam o prato. Um prato bem bonito. Bem irrecusável. Pra esses caras. E fala pro prato ir lá e... Vai lá que aquele... Que ele lá vai passar o ceró. Vai lá. Toma aqui. Vozes da minha cabeça. Não tô afirmando nada. E aí acaba que o cara vai lá, come a comida, se lambuza. E, de repente... Consequentemente... Chega o cara, ó. Tem um vídeo seu aqui. E se, se, se... Se você fazer isso, e se, se, se isso, hein. Tem a voz da minha cabeça que tem direito de pensar essas coisas. Porque não faz sentido. Não tô dizendo que é todo mundo. Mas algumas pessoas ali... Ah, algumas pessoas daria até pra pôr a mão no fogo aí. De que realmente tem alguma coisa. Olha essa outra aqui, ó. Candidato a vereador. Foge a própria sequência. Ai, pai. Esses caras... O que que o cara viu? Rapaz... O bolso tomou uma... Tentaram o Marçal. Se eu tentar aí, os caras cresceram de publicidade. Vou tentar a mesma estratégia. Vou usar a mesma estratégia. Só que não é a mesma estratégia. Óbvio, né? Aqui ele tentou forjar. Nos outros casos aí, realmente aconteceu. Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não saia sem amassar o dedão no like. Se ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo. Vamos ficando em casa. E aí Obrigado.